Olá meus amigos e minhas amigas, aqui é André Leão, esse é meu canal Portanto, rodear, vinheta Estamos aqui nesse telífero porró, viagem de Santo Antônio Precisamente, sítio Tanque Rasta Gente, o porró aqui pegou, não tá bem E agora, vamos mostrar pra vocês, um pouquinho, sua quadrilha e churina Vamos lá, vamos É isso aí, aqui é o porró autêntico A rocha Valeu, Paranel, o céu, o cara é meu irmão É o maior, é o maior, é o maior maior do mundo Eita, povo animado Eita, rocha Eita, parabéns a Riacho de Santo Antônio Eita, danado Isso é forró autêntico, isso que é forró, não é deframação, é música de verdade E o forró? Aqui é o forró da tradição Vamos lá Eita, cidade animada Eita Parabéns a população, cidade de Santo Antônio Parabéns ao prefeito Marcelo Segura o pé de bandeira Eita, uma festa maravilhosa na comunidade de Tegrazo, aqui na Paraíba Aqui o forró é diferente Aqui temos o melhor, maior São João do Mundo, é Paraíba Vamos embora Eita, danado Eita, danado É todo mundo no Youtube de André Leão Pra semana sai todo mundo A Marri Tá levantou A Marri Parabéns aí A Linda Cim Vence Linda Cim Proputor Proputor Meu ex-professor Marido da minha tia Luciana Cristina Que é professora aqui também Pela assistência mundial Um abraço pra Linda Cim E essa turma aí Como é o nome da lona? O trio do forró? Rio Capimarini Rio Capimarini Parabéns aí ao Rio Capimarini Vamos lá Esse é o verdadeiro Pau Pé do Céu Trio Capimarini Ao vivo E na verdade Agradecer Parabéns a essa turma aí Cantando o forró Pau Pé do Céu Volta bem Vamos lá Pau Pé do Céu Pau Pé do Céu Pra bow Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Não é isso, Wagner? Nossa Paraíba, boa Gente, nota 10 Então, a vocês, meus amigos aí Muito obrigado, minhas amigas E até a próxima Se Deus quiser Amém, amém Olha aí E peço a vocês Quem puder seguir Siga André Leão Que legal Muito obrigado Os vídeos deles são muito legais Muito obrigado Vamos lá, gente boa E agradeço a consideração de vocês Pronto, todo mundo junto Misturado Dá uma força aí Deixa o like Inscreva-se Estamos juntos Acredita em Deus A família é Sempre será a base de tudo Não deixe de confiar Acredite e confie na sua família Acredite na medicina Acredite na ciência Tenha fé A fé Acima de tudo Tenha fé Não desista do seu sonho Pô, gentileza Não desista Certo? Ande numa reta Pratique o bem Que você terá o bem Com certeza E até a próxima Se Deus quiser Deus quer Vamos lá, gente boa Tchau, tchau Riacho de Santo Antônio Até a próxima O fazendeiro sem fazenda Vagre Nascimento Vamos lá, Vagre Tchau Um abraço aí Tchau Tchau Vamos se inscrever no canal Deixar seu like E ativar o sininho E vamos simbora Muito obrigado A população de Riacho de Santo Antônio E até a próxima Se Deus quiser Então, olha aí Olha Olha o nosso cariri oriental Olha a beleza Olha Tchau, tchau, gente Show de bola 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 E vamos lá E vamos lá Tchau Um abraço Tchau Fui Tchau Tchau Ali eu pago